E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers, eu vou jogar agora Project Cars, é o aquecimento para o Project Cars 2 Eu vou jogar com um carro Chevrolet Corvette C7R, fabricado em 2016 nos Estados Unidos Vamos lá então, vambora! Eu vou jogar no circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica Tá chegando agora, se inscreva no meu canal, deixa aí o teu like, deixa também o teu comentário E não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos, isso é importante demais para a divulgação do vídeo Eu vou jogar agora com o volante Logitech G27, este magnífico volante, vambora! Nossa, que carro lindo! Vamos lá então E foi dada a largada Bora fazer uma boa corrida Vai ter um cara aqui, ó, 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 fome do cara O cara já chegou já me ultrapassando Legal, legal, vamos pegar um por um É um por um O por um Quinto lugar Vamos lá, em quinto lugar A meta aqui é chegar em primeiro São duas voltas, duas voltas aqui no circuito de Spa Tá pegando aqui o terceiro lugar de boa Ui, quase, 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 quase que eu bato, quase Ligar aqui as luzes Pra ficar mais bonito Tô jogando As configurações tudo no Ultra Vamos lá, vamos lá que eu vou conseguir Tô gaguejando aqui Vamos lá que eu vou conseguir o primeiro lugar Caraca, que doideira, mano Tô gaguejando aqui Tô nervoso Eu tô nervoso Vamos lá, deu mole Saiu da pista, deu mole Vamos lá Segunda volta Segunda e última volta Viu, carinha da frente, como é que freia Ó, 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 ó Ah, é, seu vacilão É assim, né Sai chegando, passando Beleza Beleza, eu parei de brincadeira agora, mano Parei de brincadeira agora Vamos lá Vamos lá, bora buscar o primeiro lugar Embora que dá Projeto de casa é um jogo completão É um jogo muito bom Quem ainda não tem Apesar que todo mundo já tem esse jogo Todo mundo já tem, já Não, nem todo mundo Agora que vai lançar o Projeto de casa 2 Com certeza vai ter no meu canal também Vamos lá Peguei aqui o primeiro lugar Primeiro lugar agora é tomar cuidado aqui Nas curvas Pra eu não Sair batido E bater numa moreta Vou fechar o cara aqui Ó, ó o cara lá tentando me passar Vagabundo Vagabundo Bora, moleque Aquela freada básica Pra gente não passar direto Tudo é uma questão de frear Nas curvas E você correr Ai, não Ai, não Não, não Não, não Tô fazendo uma boa corrida Lá, ó Bora, pegar o primeiro lugar, né Já peguei Já o primeiro Quer dizer Vamos chegar em primeiro lugar Não, não Não acredito, cara Não acredito que vocês Dá licença Dá licença, dá licença, dá licença Dá licença Dá licença Cheguei até a engasgar, vocês viram? Nossa, tomei um susto Primeirão Primeiro lugar Eeeh Eeeh E é isso aí, galera Vou ficando por aqui Muito obrigado a você que assistiu Deixa o teu like O teu comentário Quem não é inscrito Se inscreva no canal E até a próxima Um forte abraço Valeu Fui Eeeh Eeeh Eeeh